Agora a gente rolou um quadro novo pra você, mas o Multishow não permite, porque ele só gosta de quadros que girem. Então vamos usar um quadro antigo mesmo. Esse é o quadro do meu programa Minhas Regras. Como uma adolescente paulista... Ai, meninas! Então, tipo, você tem quantos pets, por exemplo? Eu tenho nove pets. Aham, tudo cachorro? É tudo cachorro e eu tenho um jabuti. Mas eu não tenho muita sintonia com jabuti, ele só fica lá. Porque jabuti, na verdade, não morre, ele some, né? Exato. E agora com dentinhos? Você segue algum tipo de dieta, alguma alimentação regrada? Eu tento seguir, mas é um pouco difícil pra mim. Mas você é uma pessoa que come de tudo? Cara, você tem que ver a Eliana fazendo essa cara. Juro por Deus que eu nunca mais esqueci e até hoje acordo lembrando. É maravilhoso porque eu tinha o sonho de fazer isso daqui. Mas qual é a pergunta, Tatá? Eu já não lembro mais há muito tempo devido à pregesterona. Sensual no limite Disney Channel, é óbvio que a gente não quer ser preso. Você tem algum lado preferido? Você gosta de ser fotografada? Eu gosto de ser fotografada por esse lado aqui, Tatá. É mesmo, você fica super à vontade fazendo foto, gata gostosa. Ai meu Deus, eu sou presa agora. Ah, merda. Eu adoro tirar fotos, eu não fico nem um pouco acanhada. E agora em Lá menor. Larissa, você já namorou quantas pessoas. Tata, eu só não namorei o Rafa Vitti. Graças a Deus o que você fez. Porque senão eu destruía tua juventude e tua vida. E agora qual carita mais feia que você consegue fazer? Você considera-se vaidosa? Um pouco, o que vocês acham? E agora como eu tive o Chantos, você por acaso já leu algum livro da Sofia Barão? Oi, eu nunca li, mas eu conheço a Sofia Barão. Mas tem vontade de ler os livros dela, por exemplo, mostrar bons livros? Eu gosto de bons livros. Eu gosto de bons livros, Tata. E você fala, mas por que você viaja todo o tempo para o Disney, ok? Ok. Oi, como você está? Se você viaja todo o tempo para outro país, você ouvir a língua do lado, e você, eu sou Simlid. Eu sou de escola. Você é minha escola. Não, nunca teve um relógio, maravilhoso. E apesar de você morar em São Paulo, você é de Guarapava. Guarapuava. Guarapuava, que é pertíssimo de Guarapava, que fica no Paraná, no Brasil, para quem não sabe, o Brasil é uma lojinha dos Estados Unidos. Você sente saudade de lá? Você tem memórias da sua infância? Eu morei muito pouco tempo lá, porque eu vim muito nova para São Paulo. Na verdade, eu tive que escolher entre Rio e São Paulo, porque eu ficava muito tempo indo e vindo. E aí, chegou um momento que a gente falou, opa, vamos parar em algum lugar, porque os trabalhos da Larissa estão mais para cá. E aí, a gente resolveu ficar em São Paulo. Você fala em terceira pessoa um pouco, como a Roberta Miranda, que fala a Roberta? Sim, porque é, tipo, Larissa Manoela, que é a que está aqui, e em casa, a Lari, que faz cocô, xixi, tudo normal, né? Mas a Larissa Manoela não faz. A Larissa Manoela faz também, mas é porque é aquele arroto aqui. Entendi, mas em casa é vrrrra, galera! Maravilhoso. Maravilhoso.